Olha lá, a ferramenta tá se posicionando Olha a besteirinha Começar o corte ali, ó Produção agora, viu? Produção, o homem tem a senha Vai começar agora aí, ó, o corte Vai dar uma agitadazinha ali Que bola, viu? Vai dar uma agitada Fala, pessoal Olha a 336 ali, no vapor E aí, vocês querem que eu dê um pega lá? Hoje é pra amanhã, né? Amanhã nós dá um pega A ferramenta ali E o parceirão ali enxergar a bolada 336 até lá, fruta Amanhã nós dá um pega Chama Olha ali, pessoal A 336 E aí, querem que eu dê um pega ali? O parceirão tá ali, ó Hoje não, né? Vou deixar pra amanhã, né? Amanhã nós dá um pega aí nessa 336 Chama E aí, ó E aí, ó E aí, ó